Como um raio de luar na noite escura A nascente de uma fonte de água pura Deus levantou seu povo com carinho Pra mostrar a esse mundo o bom caminho E quiseram destruir a nossa igreja Quiseram afrontar a nossa crença Mas Deus lutou conosco essa peleja Com Ele não há força que nos vença O que Deus abrir ninguém pode fechar No altar o fogo não vai se apagar Provados, perseguidos desde o início Linda história de coragem e sacrifício Igreja universal Jesus Cristo é o teu Senhor Espalha pelo mundo O perfume universal do amor Igreja universal Jesus Cristo é o teu Senhor Lembra teu início tão difícil E o quanto Deus te abençoou O que devemos abrir ninguém pode fechar No altar o fogo não vai se apagar No altar o fogo não vai se apagar Provados, perseguidos desde o início Linda história de coragem e sacrifício Igreja universal Igreja universal Jesus Cristo é o teu Senhor Espalha pelo mundo O perfume universal do amor Igreja universal Jesus Cristo é o teu Senhor Lembra teu início tão difícil E o quanto Deus te abençoou Meu Deus te abençoou ред dieses